As informações policiais dessa terça-feira, dia 21 de julho, estão chegando a partir de agora. O destaque de hoje, homem é conduzido à delegacia por desacato policial em Irati. Já já mais detalhes deste fato. Começo falando do motociclista que faleceu ontem. Ele foi identificado. Ele faleceu após colidir contra um caminhão na BR-153, no Trevo do Meio, em Rio Azul, na manhã de ontem, por volta das 8 horas e 20 minutos. Dercílio de Lima, de 30 anos, era o condutor da motocicleta Honda CG Titan 150, de União da Vitória. Ele teve morte instantânea. Já o motorista do caminhão com placas de Irati não sofreu lesões. O caminhoneiro fez o teste do bafômetro, que deu resultado negativo. O corpo do motociclista foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Ponta Grossa. Dercílio era natural de Porto União, Santa Catarina, e residia em Rio Azul. Ele trabalhava como autônomo e deixa três filhos. Em Rebouças, um homem entrou em contato com a polícia militar, informando que se encontrava no pátio da sua oficina um veículo Volkswagen Jetta Variante, emplacado em Cascavel. O homem tinha dúvidas sobre a procedência do veículo. A equipe policial foi até o local e verificou o chassi do carro, o qual constatou que era de um Volkswagen Jetta emplacado em Curitiba, o qual estava com alerta de furto-roubo registrado no ano de 2014 naquela cidade. Diante dos fatos, foi entrado em contato com o delegado responsável da Delegacia de Polícia Civil de Rebouças, o qual orientou a equipe policial a realizar o recolhimento e a entrega do veículo na delegacia para a perícia e também o encaminhamento do solicitante na condição de testemunha. Agora deixa eu falar pra você do Panca Materiais de Construção. Vai construir, reformar? Vá até o Panca. Do bruto ao acabamento. O que você precisa, o Panca tem pra você. O melhor atendimento, uma loja ampla e moderna com os melhores produtos. E aquele precinho que só o Panca tem, em Irati e Rebouças, 3422-2000 e WhatsApp Panca, 99845-2000, Panca Materiais de Construção. Em Rio Azul, uma mulher relatou que o seu irmão estava em sua residência, ou melhor, na residência dos seus pais, na localidade de Pinhalzinho. Ele encontrava-se bastante agitado, muito agressivo, começou a proferir ameaças, acabou empurrando a sua mãe. Ela não se feriu. E logo depois, deu um tapa no rosto do sobrinho. Com a chegada da equipe policial, o autor já havia se evadido. Foi efetuado o patrulhamento, porém, ele não foi localizado. A família foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis. Pra encerrar, aqui em Irati, às 18h15min, a equipe policial se deslocou até a rua Doutor Munhoz da Rocha. Lá havia um homem em frente a um estabelecimento comercial abordando os clientes na porta. A equipe, então, abordou o indivíduo que, durante a abordagem, não queria se identificar. Ele dizia que o seu nome era Sérgio Malandro. Ele tentou sair do local durante a abordagem, mas a equipe conseguiu contê-lo para o homem. Nesse momento, ele desacatou os policiais. O mesmo foi conduzido à delegacia por desacato, por recusar a se identificar e também pela tentativa de evasão da abordagem. Para mais, acesse o nosso portal na joar.com.br e fique sempre bem informado.